Meus irmãos e minhas irmãs, nesta terça-feira, dia 25 de maio de 2021, nós nos encontramos novamente para este momento de meditar, refletir e rezar a partir da Palavra de Deus, palavra esta que se torna presente na nossa vida para o melhor conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, aquele que se faz luz, ilumina e nos chama também a tomarmos uma decisão no seguimento. E eu te convido a tomar aí na tua casa as Sagradas Escrituras no Evangelho deste dia. É o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo do 28 ao 31. Naquele tempo, começou Pedro dizer a Jesus, Em verdade, vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá-se em vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Então, diante desta palavra de Jesus, quando diz a Pedro, a grande preocupação dele, Senhor, será que nós vamos receber como recompensa? Jesus, ele não vai dar uma recompensa de dizer, olha, vocês terão tudo aqui e lá, junto do Pai. Mas ele diz, nós teremos recompensa em dobro, ou cem vezes mais, aqui na Terra, aquilo que nós deixamos por causa do Cristo e do Seu Evangelho. Mas uma da certeza que alegra o nosso coração é aquilo que nós abraçamos a fé, que é por causa da vida eterna. De que adianta nós pensarmos, ah, eu vou deixar casa, campos e querer receber em recompensa isto aqui neste mundo? Porque Jesus deixa claramente isto explícito na Sua Palavra. Receberá isto com perseguição neste mundo. E sabemos que as perseguições, elas chegam e elas acontecem. Mas o que conforta, anima, inspira, entusiasma o nosso seguimento a Jesus e não mais desistir, diante das tribulações, das perseguições e das tentações, é a vida eterna. E esta vida eterna que o Senhor lhe prometeu. E diante de todo o sofrimento que o homem e que cada um de nós, quando fazemos uma adesão ao projeto do Reino de Deus, devemos estar muito bem preparados para tanto. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te convido a olharmos sempre para o Senhor e reconhecer que mesmo que nós tenhamos, ou às vezes nos preocupemos com muitas coisas aqui neste mundo, ou até mesmo às vezes do querer agradar para fazer com que sejamos também reconhecidos. O Senhor nos promete a vida eterna. E é essa que cada um de nós devemos buscar. buscar e ela vem e procede do Pai para a vida de cada um de nós, por meio da vida e dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, pensamos neste dia que a bênção de Deus seja derramada na vida da Tua família, na Tua casa, no Teu trabalho, pela proteção constante de Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.